Cabelos crespos, agora mais lindos do que nunca. É possível isso, né Ju? É, é possível agora com os produtos da Diva Cur, que é uma marca nova, é uma marca americana, é um produto importado também, né Ru? E a gente tem conseguido reconstruir os cabelos cacheados. E sabe o que eu gostei? Porque normalmente, Ju, os cabelos cacheados, eles ficavam bonitos no salão. Isso. E esse é um produto que você usa em casa. É, exatamente. Nós temos o uso aqui do salão, né? O tratamento do salão, mas nós temos também o kit de manutenção pra casa. Tá. Então assim, ele é um produto de uso diário, só que ele também é um tratamento. Porque assim, geralmente quem tem cabelo cachado, utiliza muito living, sem enxágue, então o cabelo, ele acaba ficando pesado. Esse produto, ele consegue retirar esses produtos e ele volta a deixar o cabelo cachado aqui. Sabe aquele cacho de revista que a gente vê na televisão, aquele cacho bem, parece que fez babyliss? Fica daquele jeito, Ru. Uma dica, usa o shampoo, o condicionador, ele é um shampoo que não faz espuma, né? Não, nós temos dois shampoos, um que não faz espuma mesmo, que ele tem a consistência de condicionador, mas ele limpa, porque o que limpa não é a espuma, e o outro que é com pouca espuma. Tá. Aí depois do condicionador, eu achei super legal aquela dica que você deu, da gente secar com papel toalha. Isso, exatamente. O cabelo cachado, ele tem que ser seco ou com papel toalha, ou com aquelas toalhinhas de manicure que não tem felpa. Tá. Porque a felpa deixa o cabelo com frizz. Você sabia disso? Olha que boa dica, né? É, essa é uma ótima dica. Inclusive, quem tem interesse e vem até o salão pra conhecer os produtos, nós ensinamos a utilização dele. Então, desde a lavagem até a secagem dos cabos. É diferente você comprar um produto no balcão, que você põe, né? Leva pra casa, põe lá na cestinha e leva pra casa. Aqui no Espaço Juliano Hortolan, você já tem todas as dicas na hora de como usar, e inclusive você pode até ter uma demonstração. Isso, exatamente. É, todo mundo que se interessa pelo produto e vem pra comprar, nós fazemos a primeira aplicação no salão pra poder ensinar o cliente como utilizar o produto. Porque não adianta nada o produto ser bom e não ser bem aplicado. Então, você que tem cabelos cacheados, pra deixá-los lindos, sempre entra em contato com o Espaço Juliano Hortolan, agendando um horário, né? Isso, exatamente. No 3374-0221. Ou dá uma passadinha aqui pra nos visitar na Ragovernador, número 1577. Próximo, quase esquina, com a Rua Riachuelo, o Espaço Juliano Hortolan, sempre com ótimos produtos, lançamentos, e a novidade, super novidade do programa de hoje, este produto pra cabelos cacheados. Até semana que vem, Ju. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.